mais um vision tablet games um jogo de zumbi bem legal aqui a gente controla uma venda de suco a gente vende suco só que a gente não revende o suco nessa loja nossa a gente não revende ele a gente produz o suco e vende o suco só que esse suco é feito com zumbi é um ET a história é essa é um ET junto com o robô que eles produzem suco feito com zumbi e esse ET com esse robô vende esse suco feito com zumbi para os humanos agora sei lá o que acontece quando eles bebem isso mas o jogo é esse gráfico bem legal totalmente português só o nome que tem inglês pode ver que já botou um jogar tá em português aqui a nossa loja e embaixo aqui ó captura mais ingredientes e aqui a loja o povo aqui ó com as suas os carros parcial esperando aí para beber suco tocar aqui no canto direito inferior ali a gente toma na vinha lá encontrar zumbis agora ele é bem autoexplicativo eu tô bem no começo eu já passei pelo modo tutorial mas zumbis encontrados tá aqui eu vou usar esse arpão se toquei fora é isso eu tô caindo nesse botão verde carregando é um ícone aí de zumbi bem simples ó eu tô em cima dessa nave ó robô tá pilotando a nave a nave prisão aí onde captura os zumbis vocês vão ver já vocês vão ver já como é que captura aí a minha faça ó é o que tá no local o que tá no local eita o que tá no local é esquisito mas se casa fugiu o que tá no local eita o que tá no local é esquisito aqui ó indica que tem um zumbi e já ficou um cérebro ali mas esse cérebro ainda não tá no primeiro lugar não pode ver aqui tem dois é um ponto maior a pega tá de perto vou dar até uma moedinha tem dois aqui esses dois eu posso fazer assim ó esconder atrás da pedra melhor aí o zumbi percebe já pulo já peguei não sei se eles atacam eu né mas agora vou lá para o driver é basicamente isso se resume nisso o jogo olá tá em português hoje veio com o bolzinho conversando com a gente a j estou com um bom pressentimento foi tocando os balãozinho eu sei bird já estamos no crânio bem mais do que com o nosso antigo negócio é mesmo vamos continuar trabalhando para avançar ainda mais a loja veja as missões ativas aqui quanto mais missões você completar maiores serão as recompensas a gente não sei se a gente está na terra né não tá em outro planeta que tem as naves aí e agora tem que fazer zumbi o progresso da fabricação terminar agora captura e mais ó de três em três que essa máquina tá aqui ó subir de nível encontrado aqui no canto direito inferior se botou o verde aqui piscando que a loja tem armas aqui os os negócios já tô com essa espremiduras o bicho e tem dá o bot o revescante é só que o radioativo bom não é mais perigoso do que esquentar o almoço no com os dentes do seu estúdio é que vocês vão ver com isso aqui e grid dá pra fazer isso então vendo pra esse aqui de alguém se soubesse se tinha feito isso primeiro um vez eu consigo ganhar as moedas e tocar aqui nessa nave capturar zumbi e eles vivem em pântara o gráfico bem legal tudo desenho animado gostei pra caramba tem uma interação com o cenário não sei ainda se os zumbis me atacam só isso que eu descobri vou me esconder apareceu um zumbi azul aí eu peguei que bom que não afundo no ponto achei bem legal a física do jogo ele decapitulado pelo arpão vai subindo com o balãozinho a física do jogo o balanço deles achei bem legal aqui não tem zumbi aí já tem um aqui tem um monte aqui pra onde que eu vou aqui aí aí pula meu filho cheguei acho que ela é má drive vou ver aqui vou ver aqui vou fazer um suco o que é esse bastão verde vou pegar um noé aí acho que eu já posso fazer um esquema aqui aqui e desde isso aqui extensão da corda deixa eu ver 13 acho que ela ia fazer isso aqui aí falta um pouco pra extensão da corda potência eu nem uso direito isso aqui usei pouco nem dá pra fazer isso aí isso aqui depois eu vou extensão da corda vocês estão vendo o jogo bem legal mesmo vai aqui atenção dos alerta aqui upgrade no suco nossa upgrade desceu aqui já agora você pode fazer upgrade dois distribuir dois pra fazer um ótimo maior do produto melhor veja só só tocar né trezentos não dá e esse aqui não esse aqui tá trancado só leva por seis não sei o que leva por tanto o que leva por tanto até esqueci é levo sim no próximo eu já posso fazer o update desse sucazum zumbi de limão isso aqui deve ser zumbi de sorvete caramba eu odeio vamos caçar mais um pouco vocês viram jogabilidade simples bem divertido mesmo muito legal toquei aqui captura zumbi jogabilidade simples gostei bastante o que eu mais gostei nesse jogo além do fato de ser de zumbi eu gosto de jogos de zumbi já falo direto isso aqui faz tempo é é não dizer como é falar a física a física dele a interação com os objetos aqui a nave fica ali voando atrás ela não fica totalmente parada pode ver que ela bate aqui na árvore ela mexe tem uns outros objetos aí que eu passo uns galho aí eles mexem quando pega o zumbi ele fica cuidado pelo balãozinho a física ele ficou bem legal agora o que que é esse bicho aqui nossa matinha que doido olha ganha moeda matriz esses bichos vou ficar desse lado ae 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 que droga ae cheguei em cima em cima da hora, ele já estava no meio do transplante quase, quase escapou é legal o jogo bem divertido, aqueles joguinhos bem desfiante mesmo capture mais ele fica por um tempo aqui enquanto ele está se produzindo ali cadê minha arma aumentei a extensão as moedas estão aumentando no canto direito superior já estou com senha agora de novo esse azul aqui tem que melhorar ainda tem que melhorar 300 acho que não vai dar não e é, esse aqui é um único para bloquear ainda eu posso usar esse bastão é ainda não dá para nada eu posso aqui 6 minutos está procurando ainda tem uns alerta, uns avisos estou tocando, não acontece nada está procurando, tem 6 minutos posso usar 7, verde aqui esse bastão de radioativo para encontrar aqui no meio pode ver onde estou tocando no centro superior tem um negócio aqui eu quero ver compartilhar os zumbis novos que eu capturei tem mais pé seguindo essas sombras com interrogação tem mais 3 tipos de zumbi vou aproveitar para mostrar que vai levar um tempo posso usar o bastão aqui para reduzir o tempo para reduzir o tempo da busca se eu quiser fazer uma nova caçada para ele acelerar essa busca para achar mais zumbi ainda não achou ele vai tem pena novinha 5 minutos 30 segundos se eu vim aqui eu voltar essa tela inicial vou mostrar aqui a engrenagem se você quiser tirar a musiquinha e deixar só os sons do jogo deixa assim que nem eu se você quiser receber notificação é só deixar selecionado se você não quiser quando você sai do jogo e ele continua te notificando se você não quer receber notificação é só fazer isso você pode conectar o facebook fazer login pelo google games aí o idioma já está em português não precisa mexer resgatar code essas coisas definir progresso gravar configurações do jogo várias opções bem legal gostei espero que tenham gostado também desse jogo achei ele bem bacana bem divertido mesmo é isso aí eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo aqui na tablet games e encerrar esse vídeo aqui com essa caçada aqui cofim é isso aí é isso aí é isso aí não esperava o zumbi do barril o zumbi corre pra caramba acho que não deu não é isso ai espero que tenham gostado e até o próximo vídeo aqui na tablet games e até o próximo vídeo